O que é isso? O que é isso? Ah, oi colega, tá olhando a placa? Parece uma coisa chata, mas essa placa sempre traz boas lembranças mate. Ele não é pra mim, eu não ia. Ah, esse som é a mesma chamada de, oi encrenca, vem aqui. Que eu me acho. Que tu, 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 que tu. Que takes. Ah, olá. Ai relâmpago, como sempre, um fracassado, venceu meus amigos. Não vai poder me vencer no estádio de Radiator Springs. Se bem que eu sou mais rápido que você, portanto, não devia estar tão preocupada assim, não é? Afinal relâmpago, você vai ver só, como eu vou te vencer. Se você não percebeu, eu te venço toda vez Não sei se ele tá certo Ai, ela apagou Boa cidade essa sua Mas eu estou tão feliz Para colocar Chik Em tudo Teríamos que estar loucos Só para colocar Chik, HTB ou o número 86 Nós somos loucos para fazer isso Acho que é tão bom Então, que tal nós, irmãos Dar uma corridinha No Willsbut Eu aceito qualquer coisa Tudo bem, olha Só vai ser uma volta E por favor, ela não vai me dar o olho Vai Deixa comigo que toca Vai Chefe Pode ter conseguido essa relâmpago Mas discute bem Quando for no estádio não vai me dar Chega disso Ei Que tal uma corridinha na cidade agora Eu, você e o Carl Bob e o Brick Também Eu topo qualquer coisa Vamos ver Essa me perco Desta vez eu não vou dizer Que fui derrotado Eu fui derrotado de novo Ah, como é isso, hein Ah, qual é Chik, não foi tão ruim É verdade Você só chegou em terceiro lugar Não vou reclamar Não foi tão ruim Isso porque não foi você Ai, relâmpago Como sempre Vai ver só, relâmpago Qualquer dia Quando eu te vencer Não, peraí Eu já te venci Quando você acidentou o rei Você acidentou o rei Você acidentou Você acidentou Você sabe que você acidentou Exatamente Por que essas coisas só acontecem assim Ah, qual é Não vamos exagerar Somos apenas partir um canal no YouTube Ai Somos Claro que não Somos parte de um canal no YouTube Somos de verdade Você vai perder no estádio Relâmpago Não ache que vai ganhar Vai ensaiando o sorriso de segundo lugar Não, melhor De terceiro Não, melhor De último Acho que é de último mesmo Ai, mate É, ele tá aqui É, 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 é milagre Eu mereço conviver com cada maluco, viu Ei, gente Wingo, DJ Ei Pois não Topa uma disputa Voltas pelo O Captain Redator Springs Eu gostei E quantas voltas Três É agora Vamos lá, filho Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau